Olá pessoal, acho que todos já conhecem a história de horror que abalou a cidade norte-americana de Amityville. Os adoradores de filme de terror do mundo inteiro puderam ver a retratação deste fato através da ficção em filmes de Hollywood. Aposto que você não conhece a verdadeira história de horror em Amityville. Ou também que a casa que foi palco do assassinato de uma família inteira foi vendida por uma pechincha. Se despertou sua curiosidade, deixa seu like e não sai daí que já te conto tudo. Os assassinatos aconteceram na noite do dia 13 de novembro de 1974, quando seis membros da família de Feu foram mortos na casa, situada na 112 Ocean Avenue, no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais, Ronald e Louise, e quatro filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Arison, de 13, Mark, de 12 anos, e John, de 9. Todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., cujo apelido era Booth, de 23 anos. Ronald e Louise levaram dois tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. Booth foi levado à delegacia para interrogatório, apesar de negar seu envolvimento nos crimes em um primeiro momento, inconsistências em sua história levaram os policiais a pressioná-lo. Então, no dia seguinte, Booth confessou ter cometido os assassinatos. O rapaz foi julgado no ano seguinte, e durante o processo, seu advogado alegou que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes que Booth ouvia em sua cabeça. Um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão e diagnosticou o acusado, que também era usuário de drogas como LSD e heroína, com transtorno de personalidade antissocial. As seis vítimas foram encontradas mortas em suas camas, e não havia nenhum sinal de luta nas cenas dos crimes. Além disso, as necropsias realizadas nos corpos não revelaram a presença de qualquer sedativa nos organismos dos integrantes da família, e Booth foi a única pessoa condenada pelos assassinatos. Os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram. Entretanto, como Booth teria conseguido balear seus pais e quatro irmãos sem que ninguém na casa acordasse com os tiros e reagisse à matança? Questão que leva a pensar que ele havia contado com uma ajudinha sobrenatural e muito maligna, no fim das contas. Booth fez várias confissões ao longo dos anos, e a mais consistente aconteceu no final do ano 2000, durante uma entrevista com Rick Osuna, autor de um livro sobre os assassinatos. Segundo Booth, seu pai era extremamente abusivo com a família, e Dawn, a irmã de 18 anos, foi quem teve a ideia de matar os pais. Ela estava especialmente irritada com Ronald, que a havia proibido de se encontrar com um namorado na Flórida. A ideia de matar a família surgiu na véspera dos crimes, enquanto Buktu e Dawn bebiam e usavam drogas com dois amigos no porão da casa. O rapaz disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo, e a dupla convidou o par de cúmplices para participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Louise, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal e levar os irmãos à casa dos avós no Brooklyn. Mas a coisa acabou saindo do controle. De acordo com Booth, o amigo que estava com ele e Dawn se desesperou e fugiu do local, e enquanto ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família. Dawn teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas e evitar possíveis ameaças. Segundo disse, ela forçou Mark e John a deitar de bruxos antes de atirar, e matou Allison com um tiro no rosto. Quando Booth retornou à casa e se deparou com a cena, e e Dawn se envolveram em uma calorada discussão que culminou em uma luta pela espingarda que ela empunhava. A moça desmaiou, e enquanto estava inconsciente em sua cama, Booth posicionou a arma em sua cabeça e disparou. Em resumo, nenhum espírito maligno ou entidade demoníaca teve participação nos crimes, e os dois supostos cúmplices nunca foram incriminados. Depois de ser preso, como Booth perdeu o direito de herdar a residência da família, ela foi posta à venda, e apenas um ano após os crimes, George e Kate Lutz compraram a casa e se mudaram para lá com os três filhos. Segundo a família, durante o tempo em que estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram um sem fim de atividades sobrenaturais e afirmaram ver uma meleca verde escorrendo pelas paredes. Os novos moradores, aterrorizados, decidiram abandonar o local apenas quatro semanas após terem ocupado a residência. As experiências se transformaram em um livro de autoria de Jay Johnson, que foi lançado em 1977, e que serviu de base para a produção do primeiro filme de terror sobre a casa, de 1979. No entanto, especialistas que investigaram o local e avaliaram as informações relatadas tanto pela família como nos arquivos policiais, e também no longa, exaustivamente não encontraram nenhuma explicação razoável para os fenômenos. Os Lutz mantiveram a versão de que suas experiências eram reais durante anos, período no qual eles ganharam uma verdadeira fortuna com os direitos sobre a história e os filmes baseados no caso. Mas a confirmação de que tudo não passava de amação aconteceu quando o advogado de Bata admitiu que a história de terror não passava de balela, e que havia sido inventada por ele e os Lutz com o auxílio de várias garrafas de vinho, mas sem a participação de nenhum fantasma. Com cinco quartos e jardim, a propriedade foi vendida em 2016 por apenas 850 mil dólares, valor considerado um bom investimento. Em 2011, a casa havia sido vendida por um milhão e meio de dólares. A família decidiu se mudar do local cinco anos após a compra, sem revelar o motivo. Pense se você pagaria 850 mil dólares por uma casa. E se você pagaria esse mesmo valor por um imóvel onde ocorreu um terrível assassinato? E se fossem seis assassinatos? Pois é, imaginamos sua resposta. E provavelmente é igual a nossa. No entanto, de acordo com o site reitfin.com, isso não é problema para o novo comprador de uma casa em Amityville, estado de Nova York. Comenta aí se gostou do vídeo e se quer mais histórias como esta. Valeu e até a próxima!